Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia, olá a vocês de todo o grande estádio de Rondônia, que me dá o privilégio para a sua audiência. Esse é o Conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia, para curtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valores. Primeiramente, claro, vamos invocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Eu prometi lá no começo de janeiro, na primeira semana de janeiro, que vou trazer você de volta para nós falar de medicina na Unir, de extensão e de intercâmbio sociotecnológico. E você está aqui de volta. Que bom, Reverte. Como é que está? Estás bem? Obrigado, Benito. Estou bem, obrigado. Nós, na Universidade Federal de Rondônia, estamos ainda confiantes, ainda vivemos debaixo da surpresa das primeiras medidas, mas temos certeza do seguinte, a sociedade é maior do que qualquer governo, e, como já se disse antes, o país é maior do que qualquer abismo que se abra na sua frente e passará por cima dele com facilidade. Nós temos essa expectativa nesse começo de ano. Pode saudar ele. Muito obrigada pela sua presença de novo aqui no nosso programa. É sempre um bate-papo muito alegre, muito gostoso, muito informativo. E gostaria de mandar um abraço para a doutora Walter Lina Brasil, que, na verdade, eu confundi o nome no último programa das doutoras. É muita emoção para o professor, porque... É muito nome também. É muito nome, muitos doutores. E é uma honra falar de um doutor quando realmente ele tem um doutorado. Porque, para você ter um doutorado, são muitos anos de academia. Não só o título, mas quando se estuda e se tem, é prazeroso homenagear uma pessoa. Perfeito. Vou chamar a vinheta e vamos começar, está bom? Perfeito. Nossa vinheta. Bom, vamos lá. Professor, primeiro, a professora Patrícia tinha falado para nós, comentar no último programa lá em janeiro, a gente não fez, vai ter um negócio ideológico aí, que é um curso ideológico, que entrou não sei o quê. Pode gritar daí, que a gente ouve daqui. Pós-graduação. E eu acho importante, porque tudo parece que vai dizer que nós vamos ter a maior cheia, depois da maior cheia, esse ano. Então, pelo visto, o que a gente está vendo aí do Rio, esse ano vai ser um ano terrível. Então, vai ter uma pós-graduação que tem a ver com essas questões ideológicas da Amazônia, que é muito importante. Fica dado o recado. Aí, quando aparecer a informação no intervalo comercial, eu pego para a gente desmiuçar. Professor, uma das coisas que me aborreciu muito, antes vou falar das coisas boas, a medicina da UNIR é a melhor do Estado, e uma das melhores da Amazônia, ficou ranqueada entre as 40 melhores do país, não tem um hospital dela. É o hospital dos outros, mas dela mesmo não tem. O que é uma temeridade, uma pena. Imagina, você é tão boa assim, usando o que é dos outros, imagina usando o que é dela. E eu queria falar um pouco sobre isso com você. Uma outra coisa, professor, que eu queria falar, e são os elementos para o debate aqui hoje, O Mais Médicos foi a melhor coisa que aconteceu para a saúde dos mesmos favorecidos nesse país. Todo lugar tinha um médico cubano disposto a trabalhar e ajudar a população. Aí veio haver borragia e desmanchou algo que fazia tão bem para a população. Isso é a parte pior. Mas a parte boa é que a gente identificou um problema que a gente podia ter resolvido isso. O Brasil tinha que ter feito um programa de intercâmbio. Isso quem vi foi o Paulo Girardelli, que é filósofo, não sei se o senhor conhece. Sim, conheço. Eu vi um debate que ele estava no meio, ele comentou. E eu concordei. Faltou nós levar os nossos estudantes brasileiros para Cuba. E fazer... Eles faziam uma residência lá, pelo menos de um ano. Aqueles que são dispostos. Tem médico que está disposto a ir para a aldeia. Tem médico que tem esse voluntarismo, esse toque desprovido da... Social. Esse toque social que é desprovido desse mundanismo do quanto mais dinheiro, melhor. Sim. Não são dinheiristas. Faltou levar esse povo, preparar, levar com coeficiente grande e depois ir substituindo os cubanos, até para a gente também ter na mão o quê? A possibilidade de ter essa tecnologia, de certa forma, que eles exportam o mundo todo. e era fácil. Eles teriam aceito. Eles falam isso com outros países. Mas faltou. A gente comprou o produto, esqueceu de comprar a matriz que fabrica o produto. Mas eu não. Agora é o senhor que fala. Da medicina da Unir, da extensão da Unir e das possibilidades que às vezes se perde por falta de vontade política. Benito, bom dia. Boa tarde, boa noite. É, porque são três horas. Acontece esses espaços todos, esse programa. Eu queria dizer para a sociedade, para o seu belo público que sempre nos prestigia, que a partir do ponto de vista das humanidades, nós vemos esses assuntos que são científicos, são médicos, são legais, como um princípio de principiologia. Nós acreditamos que os valores culturais, eles são fundamentais para que a gente possa fazer com que aconteçam os processos de igualização social. Quando você vê, por exemplo, uma ambição desmedida, aquela cena daquele apartamento do Jedel Vieira, na Viana, sei lá, esses caras aí, um apartamento cheio de malas de dinheiro, você sente que a ambição estourou o nível, não somente dos valores da honestidade, mas dos valores da obtenção de recursos para que você possa se sustentar, ou sustentar os seus, de maneira simples. Não precisa ter malas de dinheiro, um apartamento só para isso. Você tem que ter umas condições, assim, concretas de levar avante uma proposta de evolução vital em que contemple os seus vizinhos, a sua sociedade, a comunidade como um todo. Porque se você não tem esse princípio de valor por baixo da construção do conhecimento, você vai ser levado a uma sociedade do caos, a uma sociedade da selvageria, da barbárie. Então, as humanidades nos fazem ver que esses valores, esses princípios, é que devem pautar a condução da nossa política e a condução da nossa pesquisa e a condução dos nossos ensinamentos básicos. Ora, dizendo isso, a gente diz também que o valor da construção através de uma comunicação entre as partes que são, como disse a Thais, parceiros do processo de construção, é outro dos valores, ou é outro dos princípios que nos devem embasar. Se a universidade passar a fazer valer a aceitação de pessoas dentro dos seus conselhos, o conselho das unidades, os conselhos superiores, a gente vai ter a possibilidade dessa troca. Imaginem vocês que nós temos a possibilidade de receber representantes da sociedade no CONSUM, no CONCEA, no CONSAD, nos 13 conselhos das unidades de direção dos campos do interior e dos núcleos, do Núcleo de Ciências e Tecnologia, Núcleo de Ciências Sociais de Ciências Exatas e da Terra, no Núcleo de Ciências Humanas, no Núcleo de Saúde, todos esses espaços têm a possibilidade de receber um representante da sociedade. E é muito raro que ele venha, é muito raro que apresente projetos, é muito raro que, ao menos, discuta os projetos que são nossos e que são deles, são voltados para eles. É nesse sentido que existe um representante da sociedade. E esses espaços não são preenchidos. Do mesmo jeito, nós temos representações da universidade nos conselhos educacionais, nos conselhos estaduais e municipais e que também não levamos tanto a sério. É bem verdade que fazem um bom trabalho muitos desses representantes, mas eles não comunicam com a sociedade e, às vezes, nem mesmo com as suas bases de origem, aquelas discussões que são tão importantes para que a gente possa consubstanciar projetos e possa fazer valer esse valor da igualdade, essa principiologia que eu falava. A unidade de ação, a unidade de pensamento em favor de todos é o que nos falta, Benito, é o que nos falta, Thais, para que a gente possa fazer com que essa construção se dê. Por exemplo, quando nós temos um espaço, como tem ali no caminho para Santo Antônio, em que se envolveram milhões de reais de recursos para construir prédios, para preparar espaços laboratoriais e que estão abandonados lá há décadas, a gente sente que falhou alguma coisa, falhou o controle social, falhou alguma coisa para que isso fosse levado a bom termo. Nós, do Núcleo de Ciências Humanas, cedemos um espaço que era nosso, conquistado ali ao lado do macro, para que fosse feito um projeto e construído o hospital e até hoje nós não vimos avançar nada nos últimos cinco anos. Nos últimos cinco anos, desde que cedemos o espaço, até hoje nada se avançou, ou seja, nós perdemos o investimento na construção do hospital ali na Estrada de Santo Antônio, que está lá, aquele esqueleto, aquele prédio, e nós perdemos o uso também do terreno que cedemos para a construção do projeto e nada se fez. E a sociedade vai se acostumando a ver esses acontecimentos, essas omissões, essas perdas e por isso nós acabamos perdendo o espaço social que seria relevante se nós levássemos a cabo todas aquelas tarefas que politicamente nós somos obrigados a cumprir. Nós tivemos muitas perdas em outros campos também que acabaram não sendo desenvolvidas em termos de denúncia e de apuração e isso é preciso que se diga necessita do controle das autoridades constituídas para que a gente possa fazer reverter isso. Nós temos, é claro, pessoas muito importantes que trabalham de maneira efetiva para que se possa consubstanciar uma apuração e para que a gente possa melhorar as condições de gestão, mas isso acaba também não sendo repassado para a sociedade como resultado. O doutor Reginaldo Trindade, que é procurador da República, chegou a trabalhar dentro de muitos casos importantes para o nosso Estado, por exemplo, aquele caso dos Índios Cintalarga e aquela região diamantífera, ele fez várias reuniões, constituiu grupos de estudo, fez parcerias com muitas entidades, conseguiu instituir um pensamento voltado para o desenvolvimento daquela área, esteve também dentro da apuração de processos na própria Universidade Federal de Rondônia, mas o fato é que tudo isso acaba se perdendo quando a gente vê o afastamento dessas pessoas que são tão ativas, são tão honestas, são tão probas e são tão contundentemente defensoras da nossa sociedade, da moralidade, da eficácia do uso dos serviços públicos, dos valores públicos que são investidos. Mas tudo vem se perdendo, é como se nós não tivéssemos aquele cimento, aquela cola que nos deve ligar como sociedade, que são os valores. Por isso, eu acredito que as humanidades possam fornecer, em termos de estudo, para que nós esqueçamos que somos pessoas enfrentadas, porque não tem sentido essa luta de pessoas contra pessoas. No caso do Mais Médicos, especificamente, sem dúvida, como disse o Benito, foi um dos melhores programas que houve, desenvolvido no governo Dilma, no governo Lula, a partir das ideias do governo Lula, para que a gente pudesse levar para os poros mais distantes da sociedade aquilo que é obrigação do Estado, a saúde, o funcionamento do serviço público de controle das enfermidades. E, como disse o Benito, isso acaba se perdendo por discursos de ódio, como se fosse, como era um projeto feito pelos esquerdistas, isso não poderia ser encampado novamente pelos direitistas. Isso é uma bobagem. Nós devemos considerar os projetos como algo que dá certo e é bom e é positivo para as pessoas ou algo que não dá certo e deve ser esquecido. Agora, nós devemos ter um controle social da aplicação das verbas. Não consigo divisar a possibilidade de resolver a lacuna que está sendo deixada pelo abandono do programa Mais Médicos, pelos discursos de contrariedade a esse governo que ficou para trás. Nós temos que ter uma solução que não seja ideológica. Tanto esse povo fica falando mal que é ideologia, que Paulo Freire, e acaba usando a mesma coisa, que é o discurso do ódio contra aqueles que fizeram algo bom, porque não era um discurso da direita. E não se vê projetos que, se não está bom, um projeto de melhoria, ou um novo projeto, eu acho que esse é o mais preocupante. E fica batendo em cima, remoendo um assunto que não se traz uma medida diferenciada. Eu acho que esse é o maior problema que nós temos. Sem dúvida. O risco que nós corremos maior é não só a perda do vínculo com os BRICS, ou seja, a Índia, a China, a África do Sul, mas com o Mercosul. A perda do Mercosul me parece uma das mais contundentes derrotas desse governo que inicia. A perda do vínculo com os países latino-americanos, do entorno cultural ibero-americano, é, sem dúvida, uma lástima lamentável que a gente não tenha a continuidade de um programa que deu certo por um discurso ideológico de ódio. Por que não chamar, nós estamos criando agora na Universidade Federal de Rondônia, no nosso Núcleo de Ciências Humanas, o curso de Relações Internacionais. Se tudo der certo, a nível de graduação, posso? A nível de graduação. Primeiro tem que ser a nível de graduação, as Relações Internacionais, que é um curso estratégico para o Brasil. É um curso porque, sabemos, Rondônia tem uma fronteira muito larga com a Bolívia. Mesmo Porto Velho tem um pedaço de fronteira com a Bolívia. Temos campos, como o de Guajaramirim, que é um campus fronteiriço e também estratégico para o desenvolvimento do Estado. A Bolívia é um dos melhores países em todos os níveis, nível educacional, por exemplo, que existe na América Latina inteira. E nós podemos aprender muito com eles. Nós temos projetos em que estudamos a literatura boliviana, a literatura do Beni, a literatura beniana aqui da fronteira, e que nos faz um trabalho como o do professor Saulo, que foi meu orientando de mestrado, nos faz ver que a Bolívia tem muito para nos fornecer em termos de cultura, em termos de literatura, em termos de língua, e não só em termos de exportação de castanha em cru, para que eles se tornem um dos maiores exportadores do mundo, daquele material que é nosso, que é coletado no nosso lado do rio. Então, é importante que a gente diga que as humanidades estão aí para fornecer essa liga, esse cimento, para que possa desenvolver esses valores que estão dentro da Constituição Federal, do artigo 37, CAPT, que são princípios que dão relevância àquilo que pode ser o resolutor, para que nós não sejamos pessoas que desejem ambiciosamente ter apartamentos cheios de malas e de dinheiro, mas sim que sejamos pessoas que devemos ter uma vida moderada, mas que desenvolvamos o valor do conhecimento à frente de tudo, dos livros, não das armas, do estudo, não do gozo, desfruto de prazeres que acabam levando a morte, a derrota e fatalmente nos relegarão a ser uma cidade quintal, a ser um país quintal, a sermos uma sociedade quintal. Nós devemos ter, voltar a ter a dignidade de pleitear um espaço entre as primeiras nações do planeta, porque nós temos condições de população, de território, de clima e de história que são suficientes para nos dar essa base. Então, lutar pela questão do hospital, que foi um dos paradigmas mais importantes na época do governo Confuso, que foi um governador excelente em termos de trazer aquela expectativa de probidade, de honestidade, com todos os conflitos que houve no seu entorno, porque político significa também a contenção daqueles que se aproximam para se aproveitar. Então, esse novo Senado constituído, o senador Marco Rogério, o senador Confuso, nos fazem ter a certeza de que afastamos algumas tempestades que foram muito decisivas para que houvesse um momento de pessimismo. Nós temos a possibilidade de conter as animosidades que colocam enfrentados brasileiros e possamos buscar essa unidade de ação, possamos buscar esses valores que vão nos dar essa densidade. Quisera eu ter o otimismo que o senhor tem com esses dois senadores que ora eleitos estão e vão assumir agora em fevereiro. Quisera eu, eu já não vejo que pelo menos 50% deles, eu não acredito. o outro 50% eu desconfio. Deixa eu chamar o intervalo comercial quando voltar para nós concluir a nossa conversa. Vamos falar daquela pós-graduação que ela deve ter providenciado para nós e como é que o senhor vê o caminho da universidade nesse 2019. Tá bom? É jogo rápido, é no A, outro K. você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Escreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Com a portaria.com você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema portaria.com pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e com fraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code portaria.com A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Bom, estamos de volta, professor. Com você a palavra, porque, senão, daqui a pouco eu estouro o tempo. Benito, eu quero, primeiro que tudo, ao te agradecer, procurar, de algum modo, confirmar esse otimismo que eu sou, vetor do otimismo. O Benito tem tudo a dizer, desculpem, em termos políticos, porque conhece, de dentro, conhece como candidato o que são as propostas e o que são, assim, o bafom dos políticos do Estado de Rondônia. mas eu sou otimista, com muita razão. É, mas perto do que estava, aí é melhor. Eu concordo. A gente tem tudo para melhorar. Isso aí eu concordo. Nós estamos dando um salto qualitativo, mas a Universidade Federal de Rondônia, ela está trazendo para este ano sete novos cursos de pós-graduação. E nós temos estudados, somente no nosso núcleo de ciências humanas, a construção de cinco novos cursos de graduação. todos eles com planilha, todos eles com comissões por trás, todos eles previstos no plano de desenvolvimento institucional. Nós temos um novo PDI para esse espaço de cinco anos, entre 2019 e 2023. Temos essa nova gestão da direção do núcleo de ciências humanas pela doutora Walter Lina Brasil, que inicia também agora em março. e que, claro, sangue novo, temos a possibilidade de grandes conhecimentos novos também. Esses novos sete cursos de graduação, não perca a conta, são, por exemplo, o mestrado em filosofia, que se abre neste ano, o doutorado profissional em educação escolar, que se abre neste ano, a pós-graduação em Giparaná, em rede nacional de gestão e regulação de recursos hídricos, é o mestrado, e ele começa vinculado ao curso de engenharia ambiental. Nós temos curso de gestão ambiental também em Guajará Mirim. Nós temos um curso que se inaugura também de conservação na área de mestrado, de conservação e uso da biodiversidade. Nós temos um curso novo também de mestrado em educação matemática. Nós temos um curso novo em Rolim de Moura, que estudará em nível de mestrado o agro-sistema ecológico. Nós temos um novo doutorado em educação e desenvolvimento que deve começar também agora, se tudo der certo. Ou seja, não sei se eu perdi a conta, mas são sete novos cursos. Os cursos de graduação que estão no PDI também devem ser constituídos ao longo de 2019 e 2020. Então, é preciso dizer que é um otimismo com base. seja lá o que façam os políticos, seja lá o tamanho do abismo, a sociedade é maior e o Brasil é maior do que todos eles. Por isso, eu sou otimista. Muito obrigado, Benito, por esse espaço. Não, eu preciso agradecer, até porque eu quero saber de você. Peraí, tem dois minutos ainda. Tenho dois minutos. É uma infinidade na televisão. Dois minutos é uma infinidade. Está vencido esse ano. Você está otimista? Estou, estou, sou perenemente otimista. Enquanto a vida, a otimismo. Quando é a próxima eleição para reitor? Creio que 2021. Nós estamos ultrapassando o equador do mandato do atual reitor. Ou seja, nós temos já a metade, mais alguns meses. Então, faltará um ano e meio para que haja eleição para reitor. Eu espero que o seu nome continue lá, viu, esse ano. Obrigado, mas eu tenho planos de sair para fazer um pós-doutorado e os projetos políticos ficam meio escanteados depois de oito anos e meio. Tem que refugir do Brasil que vai dar tiro para todo lado, rapaz, que eu estou sabendo. Vai, vai. Vai, se despeça, professor. Professor Júlio, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui em nosso programa. E a vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e até a próxima. Professor, eu acredito que 2019 vai ser um ano interessante. Não vou dizer nem bom nem ruim, porque eu não sei. Temos uma troca de governo, que é, de longe, o governo mais exótico que já tivemos. Dá para comprar com o do Collor, assim, também. Dá, dá. Só que o do Collor tinha menos militares, então, a exoticidade se dá por ser uma coisa meio pouco Collor, meio ditadura militar, ao mesmo tempo que o Collor ainda tinha mais formação do que o grupo à volta do atual. Benito, eu tenho que dizer que vassoura nova varre bem. Não se sabe se varre para o lado certo, nem se usa de modo estabanado. Então, a mensuração de para onde vai a varrição é o que vai nos surpreender nos próximos meses. Mas, seja como for, eu espero vê-lo aqui, logo em fevereiro mesmo, até o fim de fevereiro, estar aqui comigo de novo, para a gente falar das novidades do próximo semestre na UNIR. E torcer que a liberdade e a fraternidade continuem imperando nessa nossa terra. Professor, siga sendo esse lutador pela educação. Obrigado. Porque a vida é feita nessas batalhas, está bom? Vamos ganhar a guerra ao final. Conta comigo, que eu conto contigo, está bom? Muito obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande Arquiteto Universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri